Não é pouco o que ele tem feito ao longo dessa carreira incrível que ele construiu. Daniel Filho, que linda carreira, que linda história. Como é que eu vou buscar um, dois, três, quatro, cinco adjetivos para definir essa carreira? Não vou conseguir. Por mais homenagens que se façam ao Daniel Filho, será pouco. Pela contribuição que ele deu para a televisão e para o cinema no Brasil. Os portugueses chamam realizador quem trabalha com a direção do cinema. O Daniel, para mim, é muito mais um realizador do que essa palavra diretor. Daniel, muito justa essa homenagem, muito merecida. Você é um diretor incrível, um ator maravilhoso, uma pessoa com quem eu aprendo muito. Querido e amado mestre Daniel, uma honra estar aqui fazendo parte dessa homenagem. Eu te admiro demais, você sabe disso, como pessoa, pelo seu talento, sua genialidade. Além de grande diretor, ele é um grande contador de histórias, uma pessoa muito agradável para se conviver. Quando eu conheci você, Daniel, eu lembro da primeira vez. Eu estava morrendo de medo de você. Por tudo que falavam, por tudo que você representava, a sua grandiosidade, o seu tamanho. E falavam que você era bastante bravo. E eu gostei de você imediatamente e me senti sintonizada com você imediatamente. E eu tenho muita gratidão pela nossa amizade. Justíssima homenagem para você. Você merece todas as homenagens do mundo pelo seu lindo trabalho, pela pessoa maravilhosa que você é. E eu sou, talvez, o único ator, se não o único, um dos raros atores que trabalharam nos três veículos com você. E foi muito bom ver ele trabalhando de perto. Admirei mais e mais ele a cada dia que eu chegava no set. E eu percebi a maneira com que ele conduzia e o repertório que ele tinha para solucionar problemas de filmagem. Problemas criativos, problemas de administração de tempo. E ele ia na paixão dele pelo cinema, com o jeitão dele. Bom, ele é o responsável pela televisão como nós vemos hoje. A linguagem tão próxima da realidade, se aproximando do cinema. Você sabe que eu sou sua fã pelo seu trabalho e por sua história de vida. Você que já foi lanterninha, bilheteiro de teatro, palhaço, figurante. E se tornou o grande nome da inovação da televisão brasileira. Quando eu conheci o Daniel, isso há mais de 60 anos, ele já falava em cinema. Ele só falava em cinema, ele só queria pensar em cinema. E quando eu pude trazer o Daniel para a TV Globo, eu disse a ele, Vim para cá fazer o seu cineminha. E realmente ele introduziu a linguagem cinematográfica na teledramaturgia brasileira. E sem falar na sua qualidade, pouco explorada, principalmente ultimamente, de ator. É um bom ator, que envia o Cafajestes, esse clássico do cinema brasileiro, sabe do que eu estou falando. Ele tem uma riqueza muito grande. Eu acho que é isso dentro dele que faz ele tão inquieto, em buscar tanta realização. Porque é uma vida de grandes realizações dentro do audiovisual. Eu realmente tenho profunda admiração por você, Daniel. Profundo respeito. Aplausos eternos a você, sua trajetória, sua pessoa e, principalmente, Daniel, você está aí ativo, imaginando projetos, criando projetos e com alguns prontos que só estão esperando a hora certa para serem lançados. Você é um dos alicerces da nossa cultura, muito importante a sua homenagem, muito merecida. E me sinto muito honrado de poder estar aqui falando para você de toda a minha admiração. Olá, sou Carla Daniel, filho do Daniel Filho. E estou com vocês aqui nessa linda homenagem para o meu pai. Pai, eu te amo, viu? Estou muito feliz em ter você na minha vida, na nossa vida. Você é um paizão, você é um grande profissional, você é um grande amigo. Você merece todas as homenagens. E aí, paizão, mais uma homenagem, hein? Que história de vida, que carreira, que legado que você já deixou e continua deixando. Aqui teu filho, que é o teu fã número um. Então tem que entrar na fila, né? Porque são muitos. Então, super beijo, parabéns. Eu vou deixar uma mensagem aí para o pessoal do festival. Esse cara não é só craque em tudo isso. Agora ele é craque no futebol, no cartola. Ele está arrebentando, entende tudo de futebol. Então, meu pai, parabéns. Teu filho que te ama, muito orgulho. Se eu tivesse que vir nesse mundo mais 20 vezes, eu vou ouvir teu filho. Beijo. Parabéns pela homenagem, grande abraço. Tudo de bom. Daniel, te amo muito. Curte a sua homenagem, porque você merece tudo de bom. Um grande beijo. Parabéns pela homenagem. É o mínimo que você merece. Meu grande abraço, companheiro. Obrigado por ter me oferecido o seu coração, Daniel. Te amo, mestre. E eu só posso te agradecer e celebrar você sempre e sempre. Viva, viva você, meu irmão. Parabéns. Viva, viva você, meu irmão. Viva, viva você, meu irmão. Obrigado.